No dia 25 de maio, na cidade de São Paulo, no Clube Atlético Paulistano, aconteceu a segunda etapa do Circuito Estudantil de Judô, realizado pela FEDESP, em parceria com a Liga Estudantil de Judô Paulista. Nossa equipe estava presente e mostra pra você tudo o que rolou. A importância de um evento desse porte, né, pras crianças, tem como objetivo a iniciação a futuras competições. Na verdade, não é um evento competitivo, é um pré-competitivo, né, onde as crianças participam de atividades e buscam, né, conhecer sobre as regras um pouquinho e aprendem a conviver com outras crianças nesse meio. Isso é muito importante e o Clube Atlético Paulistano está dando esse apoio, junto com a FEDESP, pra realização desse evento. O município de São Paulo tem apoiado essas atividades de iniciação esportiva, sabendo a importância que tem a iniciação na vida das crianças. Evita o contato com outras coisas, né, umas coisas piores aí, e cria o gosto na criança na prática do esporte. Isso é muito importante pro município futuramente até, né. Música A importância do judô nessa faixa etária é o desenvolvimento, tanto técnico, de aprendizado motor, da parte filosófica, educacional, que vai fazer com que essas crianças trabalhem tanto a parte competitiva, mas principalmente a parte educacional, tendo ela em a parte do aprendizado, do convívio, da interação entre amigos e entre escolas. Música